Olá, amigos da TV Sudoeste. Olá, você que está acompanhando o Vida Mais Leve neste sábado. Que bom ter você aqui com a gente. Estamos juntos, né? Mais um sábado aqui. E claro, pensando na sua saúde, bem-estar e que tal também pensarmos na nossa saúde capilar? Você já viu falar em tricologia capilar? Saúde capilar? A gente vai trazer todos os detalhes e informações com a dermatologista doutora Ana Paula Machado, que está conosco hoje no Vida Mais Leve. Tudo bem, doutora? Olá, Viviane, tudo bem? Olá, bom dia a todos vocês. Doutora, vamos falar disso, que é muito importante, porque não é só a saúde do fio, a saúde do couro cabeludo, enfim, a saúde do couro cabeludo, a saúde capilar. Conta pra gente em detalhes, doutora. Bom, a tricologia é uma área da dermatologia que estuda o cabelo, né? E como nós cada vez mais estudamos isso e vemos como que todo o nosso couro cabeludo e o nosso fio é importante, né? São duas áreas totalmente diferentes, né? Então, muitas pessoas falam, ai, o meu fio, a minha queda, meu isso, né? Sempre tem alguma queixa mais genérica, mas estão duas áreas completamente diferentes, o nosso couro cabeludo e a nossa haste, o nosso fio. O nosso couro cabeludo é semelhante à nossa pele, né? Tem o pH semelhante à pele, tem estruturas semelhantes da nossa pele e nós precisamos ter um cuidado específico pra essa região, que ninguém tem, né? Todo mundo só compra um shampoo que é pra toda a região e pronto. E hoje em dia existem até tratamentos como pra pele, então produto pra nós utilizarmos de manhã, produto pra nós utilizarmos à noite, porque na realidade é de lá que vem todo esse fio, né? Então, essa parte que nós chamamos de scalp care está muito em voga, está com muito estudo e é super importante pra gente ter um bom cabelo, né? Uma haste bonita, né? Doutora, porque então, temos que cuidar primeiramente, então, couro cabeludo, aí eu tenho couro cabeludo mais oleoso, né? O fio mais seco, a ponta mais seca. Então, pra tudo isso existe esse estudo e os produtos específicos pra cada tipo de cabelo. Existem produtos específicos pra cada tipo capilar e produtos específicos pra cada couro cabeludo. Então, tem couro cabeludo seco, tem couro cabeludo oleoso, couro cabeludo com dermatite seborreica, couro cabeludo com alopecia androgenética, que é super comum em mulher, né? Que é aquela uma que vai ficando mais ralinho aqui. Ainda mais pós-pandemia, aí a gente tem visto muitas pessoas também. Isso, é, porque daí isso já é um outro tipo de queda que pode abrir outras doenças em couro cabeludo. Então, nós temos muitas queixas, principalmente pós-pandemia e principalmente quem teve covid, porque como é uma lesão inflamatória, né? Gera uma queda capilar bem importante. É muito importante nós avaliarmos com uma tricoscopia, que é um exame bem específico pra raiz, pra examinar todo o couro cabeludo, os fios, pra gente ver se tá tendo algum outro tipo de inflamação no seu couro cabeludo. e daí nós solicitamos exames de sangue, pra gente ver, ou existem algumas doenças que se iniciam com lesões em couro cabeludo, né? Então, nós solicitamos exames de sangue, damos medicamentos pro paciente ingerir. Algumas vezes nós aplicamos medicamento no couro cabeludo também. E é claro, existe todo o tratamento pra couro cabeludo e pra haste, né? Hoje em dia nós temos muitos produtos e muitas técnicas pra melhorar também a haste capilar, né? A saúde da haste capilar. Então, doutora, o tratamento também é de dentro pra fora. Também é de dentro pra fora. E nós, geralmente, principalmente as mulheres, agredimos um pouco, né? Vivendo tipo você e eu, nós temos... Ficarmos mais loiras, né, doutora? Pra ficar mais loira, realmente isso acaba agredindo mais o fio, né? E é muito importante nós repormos os aminoácidos e os lipídios que o nosso fio perde com a química, né? O ideal seria que nós não utilizássemos, né? Mas é impossível, né? Todas gostamos e realmente fica mais bonito. Então, é muito importante esse tratamento pré e pós-química. tratar o fio pré-verão, né? Porque o sol também agride muito o fio, né? O sol tem alguns artigos que mostram que ele agride mais até do que chapinha. Nossa! Então, a gente precisa utilizar filtro solar no nosso fio, né? E também o cloro, o mar, tudo isso acaba ressecando, né? Por isso que existem técnicas e até alguns vapores que nós utilizamos em clínica pra repor a água desse fio e melhorar a hidratação e a qualidade dele. E aí que vem novamente a tecnologia ao nosso favor. Eu vou falar de uma experiência que eu tive aqui na clínica, do cuidado com essa tecnologia. Gente, ficou maravilhoso o meu cabelo. Vou falar de experiência própria aqui, doutora. É bom, né? Maravilhoso. Esse aparelho, doutora, traz, repõe água, é isso? E faz toda a diferença? Faz toda a diferença. Na realidade, ele é uma máquina japonesa, é um vapor, né? A água, ela é filtrada três vezes e ela abre a cutícula da haste, né? E juntamente com isso, nós utilizamos medicamento tópico. Esse medicamento entra na haste e depois nós fazemos um ar gelado. Que você sentiu também. Que ele fecha essa cutícula. Então, tudo que nós queríamos colocar no seu fio, nós conseguimos. Apesar de ser vapor, não é quente. Ele fica no máximo 50 graus. Porque o que nós não queremos é queimar o fio. É até relaxante. É uma delícia de fazer. Bom, né, doutora? Eu passo, fico vendo as pacientes fazendo. Ai, meu Deus, eu quero fazer. Quero também. E realmente, o fio, a cor fica mais bonita, né? O fio melhora a textura, fica com mais brilho. E o cuidado diário fica mais fácil. Então, esses cuidados são importantes, doutora, em qualquer época do ano. Mas especificamente agora no verão, né? Os cuidados devem ser redobrados, então. Principalmente para as loiras, né? Morena também queima, queima o fio, mas as loiras queimam mais, né? E além disso, outra coisa que é muito importante também, é a gente conseguir ter uma rotina de cuidado diário e correta, né? Isso é super importante. Outra coisa é que nós só utilizamos ar mais morno, não tem nada de ficar fazendo modelagem, babyliss. Isso a gente não passa, não é salão, né? É o natural, é o cuidado com o cabelo. É a saúde mesmo, né? Então, o foco aqui é a saúde do fio e da pessoa, né? Porque para ela chegar ali e fazer esse tratamento, tem todo uma consulta, um protocolo, que nós temos que ver se ela tem algum outro problema ou não. Produtos em específico, doutora? Para claro, para cada tipo de cabelo, né? Quem tem o cabelo mais seco, como a gente falou. Então, interessante uma avaliação, né? Sim, nós temos uma terapeuta capilar que faz avaliação também, e quando tem algum problema, uma queda maior, passa comigo pela consulta, né? Mas existem produtos importantes e produtos interessantes para todo tipo de cabelo, né? E realmente, é uma extensão da nossa pele, né? E cada vez que nós estudamos mais o fio, nós ficamos mais apaixonados, porque realmente é uma área que nós conseguimos detectar algumas doenças importantes, conseguimos detectar inflamações importantes do corpo, só examinando esse couro cabeludo e examinando toda pessoa mesmo, né? Doutora Ana Paula, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui conosco, sempre nos orientando e trazendo essas novidades maravilhosas, né, doutora? Imagina, obrigada, Bibiane, e vocês. É super importante, gosto muito de sempre passar essa informação, porque a informação de saúde é fundamental para que todos tenham, né? E nós estamos aqui à sua disposição, à sua disposição. Obrigada. E obrigada a você que esteve conosco aqui no Vida Mais Leve. Eu te espero no próximo sábado. Lembrando que se você tem alguma dica para o nosso quadro, é só enviar o seu e-mail para vidamaisleve.com.br E não esqueça, viva a Vida Mais Leve sempre! Até o próximo sábado. Se cuidem!